Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos todos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Uma boa tarde pra você. Como é que você tá hoje? Tudo bem? Eu espero que sim comigo. Graças a Deus tá tudo em paz. Melhor agora na sua companhia, né não? E hoje nós voltamos com mais conteúdos de Assassin's Creed pra ser mais específico, né? Assassin's Creed Valhalla, no qual um conteúdo novo está pra chegar amanhã, no dia 28 de junho de 2022, né? Isso segundo o que diz o próprio Twitter oficial da empresa, mano, do game, da franquia, né? Vamos lá, peço pra vocês que deixem aquele like massa demais, que me ajuda muito, tá? Se ainda não for inscrito, se inscreva também. Torne-se membro pra benefícios e sorteios exclusivos e só vamos. Galera, é o seguinte, como vocês estão vendo aqui, né? Eles postaram aqui, ó, que amanhã temos a atualização 1.5.3, que vai estar trazendo pacote Bifrost. Melhorias do jogo e o tamanho vai de 1 a 9 gigas, eu acho que é isso, dependendo da plataforma, tá? Aqui do lado, eles já soltaram o patch note, então vamos dar uma olhada pra ver o que eles colocaram de novo. Eu não li ainda, tá? Vou ler junto de vocês pra gente entender isso aqui. Vamos lá. Assassin's Creed Valhalla, atualização do título 1.5.3. A atualização do título 1.5.3 será implantada em todas as plataformas suportadas amanhã, dia 28 de junho. Galera, geralmente é 9 horas da manhã, tá? 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, fiquem ligados aí que a atualização vai estar disponível e a gente vai trazer também detalhes sobre isso. Primeira coisa, adicionado o pacote Bifrost ao jogo. Mano, ah, isso mesmo, ó, é o que eu tava pensando, ó. O escudo cintilante e o machado iridescente foram esculpidos no mesmo cristal usado pra construir a Bifrost, a ponte de arco-íris de Asgard. Disponível... Olha, disponível gratuitamente. Deixa eu dar um zoom aqui, mano. Tá bem zoadinho aí pra vocês, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Melhorou, né? Aê, agora melhorou, ó. Disponível gratuitamente na loja do dia 28 desse mês ao dia 26 do mês que vem. Então, por um mês inteiro vai estar disponível free duas armas, né? Escudo e machado construídos aí pela... Pela mesma coisa, né? Pelo mesmo... Como é que fala? Material que foi criada a Bifrost. Tô curioso. Quero ver como é que é isso aqui. Ó, então vamos lá. Pra Xbox Series X e S, 8,5 GB. Xbox One, quase 9 GB. Playstation 5 e Playstation 4, 1,2 GB, 1,4 GB. PC, 7 GB e 17 GB. Beleza? Amanhã eu vou estar adicionando, vou estar atualizando no PC e também vou estar atualizando no Playstation 5. Porque no PC a gente tá ligado que sempre que tem coisinha nova dá pra gente dar aquelas... Aquelas fuçadinhas, né? Yeah, yeah! Pra descobrir o que eles vão lançar de novo, né? E se eu encontrar ali armas, trajes, enfim... Eu vou estar trazendo como sempre a gente faz aqui, tá bom? Confira abaixo as mudanças mais notáveis na atualização. Correções de erros e melhorias. Na expansão Dawn of Ragnarok, nós temos o quê? Brad está preso fora do mapa durante essa missão. Foi corrigido. Brad para de se mover durante... Foi corrigido. O marcador de missão do objetivo desaparece se os jogadores abrirem um minuto de pausa quando a última cena do diálogo com o Brad... Mano, tudo é nessa missão que aparentemente estava bugada, né? A câmera pode ser observada no início da cena do diálogo com o Ivaldi no esconderijo durante a missão tal. Corrigido. Deem uma olhada, tá? Pausem. Dê um pause aqui no vídeo. E vejam se vocês passaram ou estão passando por algum desses problemas que estão sendo citados como corrigidos, tá? Os membros da tripulação pediam ajuda dos jogadores para saquear e invadir, mesmo que a invasão já tenha sido concluída. Ok. Corrigido. Vários comportamentos incorretos. Ok. Na arena da Valkyria. Morrer antes de chegar na tela de conclusão fazia com que os jogadores ficassem presos no subsolo. Corrigido. Cadáveres de NPCs que aparecem ao carregar o salvamento automático. Ok. Ursos das Águas Azuis não aparece a história... Fica zoada. Tá, ok. Lince, animações... Beleza, galera. Vai pausando e vai vendo se é alguma coisa que você precisava. Tá? Gráficos. O nome de Eivor sendo mencionado por aliados em vez de Havi em certos locais. Isso aqui eu já vi, hein? Isso aqui eu já vi bastante, mano. Mano, chamavam o personagem de Eivor, né? Ao invés de Havi. Na DLC, mano, é Havi, né? Animação de deslocamento ao executar um finalizador. Matadores de Muspelheim não seguram suas armas corretamente quando são ressuscitados. Olha aí. Grande falta de disciplina. NPCs ressuscitados, lá pelo poder do Odin, não segurando nenhuma arma. Vários problemas em que Havi permanecia preso em uma animação de queda livre. Eu peguei isso aqui, hein? Nossa, mano, eu peguei isso aqui demais. Que bom que corrigiram. Legal. No HUD. Mensagem incorreta. Beleza. Agora aqui é no mundo de Assassin's Creed Valhalla. Não é mais na DLC. Instâncias de grama, folhagem desaparecendo à medida que os jogadores se aproximam. Putz, isso aqui é feio demais. Legal. Os recursos de carregamento do Arsenal não estão disponíveis depois que você viaja para a Svart of Rhein. Os carregamentos não são disponíveis nos mundos míticos. Corrigido. Aqui tem algumas correções para os desafios de maestria. Ok. Isso aqui é interessante, hein? Os jogadores não conseguem dinheiro suficiente para comprar todos os conjuntos de mercadoria da Ilderan. Ah, isso sim, cara. Agora é possível. Show. Missões principais. Aqui alguns bugs de missão. Corrigidos. Animação. HUD. Vai pausando aí, tá? Eu vou deixar o link também na descrição, caso vocês queiram ver por conta, mas basicamente é isso aí. Ó. Tela preta infinita ao alterar a configuração do modo gráfico nos Xbox. Olha aí. Corrigido. E é isso. É isso. Basicamente, o que essa correção está trazendo, né? São bastante correção para o game e um mimozinho aí, que é aparentemente duas armas. Tá aqui, ó. O escudo cintilante e o machado iridescente, que a gente vai estar vendo na loja amanhã para estar pegando gratuitamente. Assim que sair a atualização, eu vou estar abrindo o game, vou estar fazendo um vídeo, vou estar disponibilizando para vocês, para que vocês possam ver também, né? Conhecer que itens são esses e a gente vai testá-los juntos, vai. Eu vou fazer alguns testes, talvez eu não faça live, mas eu faço alguns testes nas armas aí, em vídeo, para que pelo menos fique gravado para vocês, tá? Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês. Comenta aí se é de bom grado, né? Se vai te ajudar essas correções ou não. Link está na descrição também, beleza? Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.